Uma outra coisa, como vocês fizeram a abertura, vocês estrearam o projeto que visa resgatar os conjuntos musicais do passado, você acha que é possível que levemos à frente esse projeto? Porque nós já temos agendados dois conjuntos. Para o dia 28 de setembro nós temos os Comanches. E dia 26 de setembro, sempre o último sábado de cada mês. Aliás, de outubro. Os vikingues. E já temos assim, pré-agendado, nós temos os águias, nós estamos em contato com a Jerusa de Dores. Malo D. De Dores. Nós temos o Brasadés também. Detopes. Detopes. Temos também Cassino. Royale. Royale de Tobias Barreto, os Invencíveis de Reajuelo. Você acha possível que amealhemos um público? Porque me surpreendeu. Lá em nosso farol, nós nunca tivemos um público superior, até por consequência da exiguidade do nosso espaço. Nós nunca tivemos um público superior a 92 pessoas, que foi justamente uma das vezes que Alvanildo cantou lá. E no dia da estreia do projeto, nós tivemos lá 212 pessoas. Você acha possível a gente segurar esse público? É, com certeza. Porque é uma coisa que o pessoal tem saudade. O povo é saudazista por esse elenco. Vocês vejam, nas fotografias que estão aí nos slides, é um público totalmente diferente. Os átomos tocando e o pessoal tudo dançando agarradinho, sem ter aquele... Tudo feliz, não é aquela coisa de ir para o lado e tudo. Cada um faz a sua parte. Agora, esse povo tem saudade desse tempo. Tem saudade. Eu me senti ali, se a gente fechasse os olhos, como se estivesse tocando aquelas festas da década de 70, lá nos salões dos bares de Propiana, da Cavalher, da Bebê, da... Ali no Baixo São Francisco, toda a cidade, inclusive no Rio Branco, no Rio Branco, no Rio Branco de Capela. De Capela, aqui da Bancine, em São José. Isso. Na sede. Sede. Na sessão literária. Exatamente. É realmente algo assim impressionante. Agora, puxando um pouco o assunto para uma outra questão, um outro tema, um outro projeto, que foi o nascedor, ocorreu justamente por consequência da questão do resgate dos conjuntos musicais do passado, que é a serenata na rua. Nós vamos colocar em prática, possivelmente, até final de outubro e nós vamos começar justamente por propriar, porque a ideia é do nosso querido amigo, parceiro, colega e conterrâneo do João Bolinha, que é o César Cabral. César Cabral, também em parceria com o Wellington Cardeal. Cardeal, isso. Cardeal. Lá na casa do Cardeal, foi que César Cabral chegou, enquanto nós cantarolávamos, né, e o Cardeal com o violão, ele disse, rapaz, eu tenho um sonho a ser realizado, né, antes de morrer eu quero realizar esse sonho. Eu perguntei, qual, César? Ele fazer uma seresta pelas ruas de propria. Eu digo, não seria uma serenata, ele é uma serenata. E por que esse sonho seu não é um sonho meu e o sonho daquele que gosta da boa música? Vamos estender, se você me permitir, César, uma vez que você teve a ideia, nós vamos estender esta sua ideia para todas as cidades do estado de Sergipe. E começamos a divulgar em meus programas na Rádio Jornal, aqui no Entre Amigos, nas redes sociais, nas mídias sociais, colunas sociais dos principais jornais de Aracajú, e a coisa parece que vai realmente pegar. De modo que estrearemos por próprio IA e levaremos os seresteiros daqui de Aracajú, contando com, naturalmente, a presença de alguns seresteiros de cada uma daquelas cidades, onde nós vamos amealhar o público. A partir de meia-noite, nós vamos em cada cidade amealhando o público em forma de cortejo, fazendo as verdadeiras e tradicionais serenatas do passado. O que é que você acha desse projeto? Mais uma ideia brilhante, que com certeza será vitoriosa, com esse projeto do resgate dos conjuntos, porque o povo tem saudado desse tempo. Muita gente nem conheceu. Nem conheceu. Nem conheceu. Então, é uma oportunidade única. É um projeto que deve ser apoiado pelas principais autoridades da cidade. É uma coisa de cultura, de músicas que marcam o coração, que a gente gosta de falar isso. É uma coisa que tem que ser divulgada, tem que ser apoiada. E, naturalmente, nós vamos ter o apoio. Com certeza. Você, do interior do Estado, leva essa ideia que nós estamos colocando para você na qualidade de telespectador. Leve lá para a sua cidade, leve lá para o prefeito, para os comerciantes, o pessoal, claro. Ninguém vai fazer uma coisa 0,800. Cada seresteiro vai precisar de um prolabore. Ele precisa ser aquinhoado. Ele tem que ter um ganho. E nós vamos levar esses seresteiros, quatro a cinco seresteiros aqui de Aracaju, com seus violões, e vamos convidar de cada cidade onde quer que estejamos, nós vamos convidar mais dois ou três seresteiros, e vamos sair pelas principais ruas e praças dessas cidades citadas. Nós vamos começar por próprio e depois vamos para aquelas que tenham interesse. Então, é um projeto que eu não tenho dúvida, ele já começa vitorioso, dado a boa receptividade por parte de moradores de cada uma destas cidades, de todas as cidades do nosso Estado. De modo que leve, divulgue, coloque, se você tem uma página no Facebook, faça essa divulgação, que temos absoluta certeza que será um projeto também vitorioso. E aí, Paulinho, teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria apenas registrar a felicidade e o agradecimento que nós temos dos nossos amigos, do Brasil todo. Foi amigos, colegas, propiaenses que estão longe de propiar, que ficaram torcendo pela gente. Em contato através das redes sociais. Torceram bastante, ficaram maravilhados. Foi muito gostoso esse nosso reencontro. E só tenho a agradecer ao Ludwig por essa brilhante ideia que nos causou essa oportunidade. Pronto, então você aí, nosso telespectador, anote em sua agenda. Dia 28 de setembro, nós teremos, que é o último sábado de setembro, teremos em nosso sarau Entre Amigos, sarau musical Entre Amigos, a prevença dos Comanches, que é um conjunto musical do passado, que foi desfeito há cerca de 25 anos, mais ou menos. E no último sábado de outubro, dia 26 de outubro, nós teremos a presença dos vikingues, que é um outro conjunto, só que os vikingues foram desfeitos há 39, 40 anos. É um conjunto mais antigo ainda. De modo que nós vamos amealhar todo esse pessoal e levar justamente lá para o nosso sarau musical Entre Amigos. Na próxima semana nós estaremos de volta divulgando mais sobre esse projeto e vocês continuem conosco. Daqui a pouquinho voltamos com mais Entre Amigos. 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 Legenda Adriana Zanotto